Eu vi uma vez uma imagem de São Paulo, com a camisa do São Paulo e eu achei muito bacana aquilo. Então eu queria que Deus vestisse aquela camisa do Filho Alvarez e viesse nos ajudar, porque a situação é muito difícil. Nós temos cinco penhoras do campo, quase 150 ações trabalhistas, há 12 anos que nós não declaramos imposto de renda. Então é uma situação que eu estou tentando esquecer agora para não acabar esse entusiasmo que eu estou agora em fazer um grande time para arrecadar dinheiro para cobrir essa outra parte, que é uma parte trabalhista e que não é muito bacana. A minha família toda, Filho Alvarez, é do meu bisavô. Então eu fico muito feliz quando eu ando na rua e aqueles velhinhos, pessoas com 70, mais de 60. Principalmente os moradores aqui do Álvaro Heine, do presidente Kennedy, do Carleto Pamplona, que moram ali no entorno da antiga Refeza, as oficinas dos Urubuco, são aposentados. Me diz que, salvo o Ferrão, Ferrão é minha última alegria, eu já estou com 70 anos, nem para o estádio eu vou mais, mas fico no radinho, torcendo pelo Ferroviário, porque eu fui um dos fundadores do Mata Parte, Juro Beba, que foram os dois times que formaram o Ferroviário, que se fundiram e formaram o Ferroviário. Então eles pedem isso muito a mim. Isso me comove muito e talvez tenha sido esse apelo desses torcedores de mais de 60 amigos, que dizem que o Ferroviário é minha única alegria, que me fizeram voltar e eu voltei com força total. Espero que a torcida não me decepcione, espero que a torcida faça a sua parte, porque se ela fizer a parte dela eu faço a minha e vou deviver o Ferroviário ao futebol cearense como a terceira força do nosso Estado. Olha, o Ferroviário tinha o patrocínio da Refeza e a Refeza na época nos dava 200 mil reais em média. E nós tínhamos grandes conselheiros na época, grandes empresários que nos ajudavam. Então o Ferroviário juntava a passo 300 mil reais para fazer uma equipe. Por isso ela competia com o Ceará e com o Fortaleza. Quando a Refeza acabou, acabou esse dinheiro desse patrocínio e acabou também o dinheiro dos empresários, porque só os deles não dava. E muitos até já faleceram, ficaram aí os netos, sobrinhos, etc. Então o Ferroviário ficou à mercê ou a contar como apoio de talvez uns 20 conselheiros que ajudavam o Ferroviário a se manter. Quando esses conselheiros se afastaram mais um pouco, o time ficou inviável. Então ficou impossível de um presidente levar o Ferroviário sozinho. Por isso ele ficou sem presidente e eu tentei durante três meses arranjar um. Não arranjei. Resolvi ir para o sacrifício. Eu sei que para mim é muito difícil, porque eu tenho no próximo ano uma campanha eleitoral. Vou ter que me dividir ou me reeleger ou levar o Ferroviário para a primeira divisão. Vai ser um dilema muito grande para mim no próximo ano. Mas eu espero que Deus me ajude a gente a conseguir duas coisas e o Ferroviário no próximo ano conquiste essa vaga para a Primeirona. O Ferroviário é uma família onde todos estão conscientes da situação do Ferroviário. Se nós não cuidarmos dele, se nós não nos unirmos em prol dele, ele vai se acabar mesmo. Então as nossas forças todas serão dirigidas para no próximo ano nós subirmos o Ferroviário. Porque ele não aguenta ficar dois anos seguidos na segunda divisão. E eu espero contar com você torcedor, com você empresário, com você amigo, com vocês radialistas. Porque o Ferroviário é um patrimônio do nosso futebol. E ele ainda tem muito a dar esse futebol. Não pode ser excluído da maneira como estava sendo. Assumir o Ferroviário do jeito que ele está hoje é para você ter muita coragem ou muito amor. Eu não sei se eu estou assumindo por ter coragem ou por muito amor, clube. Ou entrevista show, né?